A Escola EB23S Cunha Rivara, em Arreolos, reabriu esta terça-feira após ter estado encerrada desde o início do mês de março, depois das intoxicações de que foram alvo alguns alunos, professores e funcionários. A decisão foi tomada após terem sido conhecidos os resultados das análises químicas, com vista a detectar eventuais bactérias e fungos realizadas pelo Instituto Ricardo Jorge. Segundo a direção da escola, as análises não revelaram nada da normal, tendo por isso o Delegado de Saúde dado o seu parecer favorável à reabertura do edifício. Para que os alunos não sejam lesados pelo tempo em que a escola esteve fechada, está a ser ativado um plano pedagógico para repor as aulas que não foram lecionadas. A escola, frequentada por cerca de 500 alunos, foi inaugurada em setembro de 2012, depois de ter sido destruída à antiga e edificada à nova pela Parque Escolar. Contudo, o equipamento não foi ainda entregue à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares Serviços do Alentejo Desconcentrado. A terceira fase de construção da escola iniciou-se a 24 de janeiro de 2011, tendo tido um custo total de quase 10 milhões de euros, sendo que o prazo de entrega era de 15 meses. Mais de um ano depois de ter terminado o prazo, o estabelecimento de ensino continua ainda sobre a alçada da empresa pública Parque Escolar.